Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então, cestou! Quem tá aproveitando a Black? E gente, eu trouxe meu top 5 perfumes importados e nacionais, então é tipo um top 10, olha, de coisa que a gente tem aqui que eu indico vocês comprarem, ainda mais que vem na Black, com um precinho bom. Então são 5 perfumes nacionais que eu gosto e 5 perfumes importados que eu gosto também. Bem, não é todos os meus perfumes, se quiserem um top pelos meus perfumes, comenta aqui embaixo que eu posso fazer. Mas por que eu fiz essa seleção de 5? Porque eu fico muito perdida quando eu vou comprar um perfume, quero dica de alguém, então eu separei 5 nacionais e 5 importados. Espero muito que vocês gostem, quem ainda não comprou na Black ou tá pensando em comprar um perfume, porque é um produto que vale a pena, normalmente perfumes são mais caros e na Black tá com descontão, né? Hoje eu vim trazer a minha lista aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, já compartilha também nos grupos das amigas, no WhatsApp, deixa muito, muito, muito like e não se esqueça de se inscrever, beleza? Belezinha. Eu nunca fiz um vídeo de top 10 perfumes ou top 5 perfumes aqui no canal, então eu espero que esse vídeo vá bem. E pra eu entender se vocês gostaram ou não, eu preciso do like e dos comentários, que aí eu tenho mais ou menos a média pra entender se é um estilo de conteúdo que vai bem aqui com você, tá gente? Então deixa o like e não se esqueça de comentar durante o vídeo. Enfim, então chega de papo e bora lá. Gente, queria dar um aviso antes de começar o vídeo. São as últimas horas da nossa Black Amanda Passori Beauty. Então se você ainda não garantiu o seu kit especial de presente de Natal, gente, tem vários kits muito legais, se você não sabe que dá de presente de Natal, já fica a sugestão. E também, gente, quem quer repor estoque. Então aproveitem porque é o maior desconto do ano e não vai ter de novo, tá? Então quem quer repor estoque, vale muito a pena. Amanda Passori Beauty. Eu vou deixar o link aqui do nosso site, porque são as últimas horas de Black Friday, tá? Ela vai se encerrar no dia 30. E também, todos os meus cujos estão com até 50%. Amanda, eu quero muito aprender a me maquiar para as makes de final de ano. A gente tem dois cursos de automaquiagem, o iniciante e o pró com conteúdo profissional. Os dois estão com desconto. Um está com 50, o outro está com 20. Amanda, eu sou maquiadora profissional. Eu quero aprender colorimetria. Eu quero aprender pele blindada. A gente tem o curso de noiva e o curso de colorimetria com 50% de desconto. Então fica o aviso aqui, tá, gente? A nossa Black Friday vai até o dia 30, então são as últimas horas para vocês aproveitarem tanto os descontos nos cursos quanto os descontos nos produtos. Eu vou começar pelos nacionais, tá, gente? Depois a gente vai para os importados. No meu top 5 vai ficar o Lili Au de Parfum, tá? É o tradicional, o Lili tradicional que tem várias versões. Esse aqui é o Au de Parfum, tá? Que tem o Parfum, tem o Lumière, enfim, tem vários Lili's. Ele é flor e é flor branca. Então, assim, você sente bastante o Lili, o Lírio. Ele é um cheiro de pessoas que gostam de flores. Então, mas é uma flor chique, não é aquela flor também funeral, tá? Tem uns perfumes florais que é meio fúneis, que abafa. Não, ele é muito gostoso. Então é um dos perfumes florais, assim, mais intensos, que é muita flor mesmo na minha coleção. E que eu gosto. Eu, pelo menos, gosto. Ele tem bastante presença e tem uma fixação e projeção muito boa. Então o Lili, tá, gente? O tradicional Au de Parfum, tá no meu top 5 aí dos nacionais nessa pegada. A fragrância dele é bem gostosa pra quem gosta de perfume floral. Eu vou tentar explicar, assim, dessa forma mais informal, explicando um pouco sobre o cheiro dele pra vocês, do que ficar falando sobre notas, tá? Porque aí vocês conseguem entender, ver se vocês se identificam. Em quarto lugar de nacional é esse aqui, gente. É o Secret Black da linha Glamour, também de Boticário. Eu gosto muito das fragrâncias de Boticário. Eu sei que tá muito em alta o e-pink, o e-pink, o e-pink. Mas pra ser bem sincera, as notas e o cheiro e o e-pink dos três que eu comprei, eu não amei. Eu prefiro esses outros perfumes que eu tô indicando, tanto da Boticário quanto da Natura. Eu acho a fixação muito melhor e também o cheiro. Não sei explicar, eu pelo menos gosto mais, tá, gente? Esse aqui é o tradicional, não é o Black Intense. O Black Intense eu achei muito intenso. Eu gosto desse perfume pra usar de dia. Por quê? Ele é aquele perfume marcante, mas leve pra usar de dia. Não é tão marcante a ponto de ser só noturno, sabe? Então, eu, Amanda, gosto bastante. Ele tem um fundo atalcado, tipo aquele cheirinho de talco, de leve. Quem não gosta, não compre, tá? Mas ele tem um docinho junto com o floral, tá? Ao mesmo tempo. Então, eu tô falando muito tá, 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 tá. Vou parar. Ele tem esse doce marcante, que é um pouquinho noturno, mas não é doce bala, tá? É um docinho feminino. Então, eu gosto muito desse perfume aqui, gente. É o meu estilo de perfume. Então, se você for numa boticária, tá aí na Black, quer experimentar... Tem muitos perfumes que às vezes a gente vai na loja e tem tanto perfume que uma hora a gente já tá sentindo os cheiros tudo igual. Então, vai focada, faz uma listinha aí de vídeos que você viu perfumes que te interessa. Experimenta uns cinco, que você vai estar com o seu nariz ainda limpo pra conseguir identificar se você gosta. Eu, Amanda, adoro esse perfume. É um perfume marcante e docinho pra usar de dia. Não tão marcante quanto pra usar à noite, mas eu gosto. E aí, gente? No meu top três ainda é o Boticário. Ai! Eu amei esse perfume. Foi uma das últimas compras que eu fiz, que é da linha Botica. Todo mundo fala muito bem dessa linha. E é o Africa Sunrise. Olha onde já tá. E eu tenho ele, tipo, há duas semanas. Pra mim usar perfume assim... Gente, isso aqui, quem gosta de fruta, tem aqueles body splashes, exemplo, de pêssego, bem pêssegura, assim. Ele tem bastante pêssego nas notas, então quem gosta de fruta vai gostar. Ele lembra um pôr do sol, ele é inspirado na África, no pôr do sol da África, por isso que ele é vermelho. Então ele é um perfume bem doce, bem feminino, mas é um doce frutado. Não é um doce de flor ou um doce de bala. É um doce de fruta. Então se você gosta de tudo que tem fragrância de fruta, você vai gostar desse perfume. Então ele é um perfume bem feminino, pra você usar durante o dia, mais delicado. Enfim, não é delicado, delicado, mas é nessa pegada. Deu pra entender? É fruta, gente. Docinho de fruta. Eu acho muito gostoso, então assim, eu amo esse perfume aqui. E é um perfume pouco falado da linha, mas eu amando, foi um dos que eu mais gostei. Porque não tem tanta flor, é mais a frutinha mesmo. Então eu nem gosto de perfume de fruta, ele é muito gostoso. E aí, o meu top 1, meu top 2, é de Natura. Sim, eu adoro os perfumes de Natura. Inclusive, Natura tava com uma promoção muito boa aí, né, gente. E também tem revendedores que tão fazendo black dentro da Shopee também, com desconto muito bom. Eu sempre pesquiso onde eu encontro o melhor desconto. Pra vocês terem uma noção, eu acho que eu peguei R$78,00 esse Lía. Tipo assim, é muito barato, gente. É às vezes o mesmo preço do We Pink, só que o We Pink tem mais marketing. Por que eu tô frisando isso? Porque eu comprei em 20 anos, tá vendo? Eu gastei, acho que R$300,00, gente, e eu não recompraria nenhum dos que eu comprei da We Pink. Então assim, eu investiria um de Natura ou Boticário, dando meu feedback aqui pra vocês, tá? Como uma compradora mesmo, consumidora. E o Lía Completa, eu comprei o outro Lía, deixa eu ver se ele tá aqui. Não, só tá aqui, ó. Que é o Lía Secreta, que muitas indicaram e tal. Só que eu, pro meu gosto, eu não curti. Porque ele é um perfume bem potente, bem noturno, invernal. É um doce fechado, escuro. É um perfume poderoso. Mas assim, não é muito o meu perfil. Eu sou mais delicada, mais docinho, mais fresh. Enfim. Então, gente, o Lía Completa, ele lembra muito esse perfume aqui, que é o Idol da Lancome. E muita gente diz, meu Deus, eu comprei e achei nada a ver. Gente, eu achei tudo a ver. Eles são, tipo assim, muito parecidos. A nota de, tipo, durante o dia, como ele, depois de algumas horas, não fica 100% igual. Porque o Idol, ele se mantém mais, mais durante o dia. Esse aqui, ele vai ficando mais leve e vai ficando, vai mudando um pouquinho. Mas nas primeiras horas com esse perfume, ele é muito igual. Então, quem gosta do Idol, pra ter uma linha aí, né, mais ou menos olfativa. Quem gosta do Idol, vai gostar desse perfume, tá? Então, esse perfume, ele é um perfume que tem um floral, mas um floral delicado. São flores delicadas, não é aquela flor muito presente. Mas ele tem frutado também, então ele tem a fruta. É aquele doce floral equilibrado, que não fica doção e não fica floralzão, sabe? É bem, uh, ele é aquela menina sem graça, mas que tem um cheirinho gostoso. Eu digo sem graça, mas, sabe? Então, eu, Amanda, gosto bastante do Idol completa. É um estilo de perfume que eu amo. E aí, gente, esse que é o top 1, ele tem um pouco mais de presença. E ele é mais cítrico, ele tem um cítricozinho com doce. Enfim, então quem não gosta dessa coisa tão flor, tão doce, vai gostar desse. Porque ele tem um cítrico de fundo, ele tem um quê diferente, tipo, um... Enfim, que é o Una Blush. Eu, pelo menos, amo e é o meu top 1 de todos os perfumes nacionais que eu tenho, tá, gente? O Una Blush, ele lembra um pouco Prada, mas não é igual. O Prada é mais doce, o Prada Paradox, que é esse aqui. Só que ele tem essa coisa da flor. Ele tem da fruta, que ele também é um floral frutado. Só que ele tem citrinos na pirâmide. Eu vou deixar aqui pra vocês, para que eu não ia falar, mas eu vou. Ele tem gengibre, ele tem limão, se eu não me engano. Então ele fica um pouquinho mais cítrico, ele fica equilibrado. E ele é muito gostoso, é um perfume bem marcante. Ele é mais marcante do que os outros que eu mostrei pra vocês. Mas, ao mesmo tempo, é um perfume que eu consigo usar de dia. Então eu acho ele versátil, porque tem perfume que, às vezes, é muito doce, eu não consigo usar de dia. Ou é, enfim, muito flor. Ah, não sei. Esse aqui é o equilíbrio de tudo. Tipo assim, ele é doce, ele é floral e ele é cítrico também. Só que pode ser que tenha gente que não gosta do cítrico dele. Mas, na minha pele... Porque vai muito de pele, né? Quando eu aplico em mim, o cítrico sobressai. Eu consigo sentir já na saída, sabe? Aquela primeira nota. Ele sai bastante. E ele é muito gostoso. Gente, esse perfume é muito cheiroso. Que é o Una Blush. Quem tem ele, comenta aqui que eu quero saber. Agora, importado. Importado? Vamos lá. Eu vou começar pelo meu top 5. Que é um perfume que eu não uso tanto, mas eu gosto pra uma pegada específica. Amanda, eu tô procurando um perfume pro dia a dia. Saindo banho, eu quero um cheiro de banho elegante. Não aquele cheiro de banho sabonete. Ou cheiro de banho shampoo. Que alguns ficam com cheiro de limpeza, não. É um cheiro de banho delicado, elegante. É esse perfume. Que é o Burberry Share. Tá, gente? Tem o Burberry Hair. Esse é o Burberry Share. Olha onde o meu já tá. O meu de CMLs. Esse perfume. Que ele tá, se não me engano, em promoção. Na Sephora. Ele é muito bom. Muito gostoso. Ele é um perfume que não fixa tanto na pele. O que eu gosto. Porque, por exemplo, às vezes eu tô com a rinite atacada. Ou quem tem muita enxaqueca. Ele é um perfume levinho. Muito levinho. Eu não sei explicar esse cheiro. Só sei dizer que ele é leve e fresco. Ele não é doce. Não é floral. Não é frutado. Ele é tudo isso. Mas ele é tudo muito menos. Tudo muito leve. Então ele é um perfume leve. Quem gosta de proposta leve. Eu indicaria você experimentar. Fica aí um perfume pra você, de repente, dar uma chance. Ir na loja. Cheirar ele. Se você tá procurando algo nessa proposta. Gente, é um dos melhores perfumes. Só que não é um leve brega. Porque tem uns leves, gente, que não é bom. Tem uns perfumes leves que eles ficam, tipo assim, meio envelhecidos. Ai, não sei. Não fica elegante, não. Esse aqui é feminino, delicado, elegante. Cheirosinho. É cheirosinho. Que é uma pessoa cheirosinha. Cheirosinha. É esse perfume. Ele é muito bom. Ai, esse é um perfume que eu tenho recentemente na minha coleção. Que é da Kylie Jenner. Gente, eu não tinha dado nada. Falei, nossa, o perfume da Kylie Jenner. Nem é, tipo, uma marca de perfume. Algo, tipo, que perfume bom. Eu, pelo menos, gostei. Esse é um perfume diferente de tudo que eu mostrei pra vocês. Porque eu sinto um ambarado nele. Quem gosta dessa coisa, não é masculina. Não chega a ser um perfume masculino. Ele é bem feminino. Porque ele tem doce. Ele tem flor. Ele tem frutado. Mas ele tem um ambarado muito forte. Presente. Então, ele é bem diferente. Eu acho ele marcante. Tanto pra dia, quanto pra noite. Então, ele é um perfume versátil. Eu indico você experimentar em loja. Porque eu acho que esse cheiro não é um cheiro comum que agrada todo mundo. Entendeu? Exemplo. Esse aqui. Se tu tá procurando um cheiro de limpeza rica, levinho. Vai agradar todo mundo que tiver nessa pesquisa. Esse não. O ambarado dele. Todas as minhas amigas que eu mostrei gostaram. Mas eu vi feedback que algumas pessoas compraram e não gostaram. Eu, Amanda, gostei. Porque eu achei ele diferente. É aquele perfume diferente da tua coleção, sabe? Ele é meio misterioso, sexy. Mas ele é bem feminino. E tem esse ambar de fundo. Que não chega a ser um amadeirado. Não é amadeirado. Não é isso. É realmente essa nota diferente ali. E, gente, muito gostoso. Tá? Então, fica aí a sugestão pra vocês. O da Cari Gênero é meu top 4. Agora, o meu top 3. É aquele... Três perfumes importados. Que sempre quando eu uso, as pessoas param pra perguntar e me elogiam. Então, Amanda, eu tô pesquisando aquele perfume perfeito importado. Tá? E nesses aqui, tá? Eu vou começar pelo top 3. Que, na verdade, esse é o mais delicado. As pessoas menos perguntam. Mas ele é muito gostoso. Que é o Perfect do Marco Jacobs. Olha onde o meu já tá. Ele é um perfume mais delicado do que os outros dois. Mas ele é um delicado de bastante presença. E muito gostoso. Todo mundo que experimenta esse perfume acha ele bom. Então, é um perfume que agrada vários estilos de pessoas. Porque ele não chega a ser doce. Ele não chega a ser floral. Mas ele é um pouco dos dois. E ele também não tem nada de amadeirado e nem de cítrico. Tá, gente? Nada disso. Se você gosta de coisa mais fechada, esse perfume não é fechado. É um perfume bem versátil. Eu uso mais de dia. À noite eu não consigo usar. Porque ele não é tão marcante. Se eu quero mais potência, ele não entrega. Mas ele entrega algo muito único. Tipo assim, em cada pele ele fica de um jeito. E ele é uma fragrância que agrada. Não é aquela fragrância diferente. Ou às vezes muito floral, ou muito doce, ou muito amadeirada. Não. Então ele é bem coringa. Então se você quer experimentar algo nesse sentido, pensa num negócio perfeitinho. É esse perfume. Por isso diz Mark J Perfect. É tipo perfeitinho assim, sabe? Enfim, eu pelo menos amo ele. E aí, o top 2 é assim. Usei... Que perfume você tá usando? Que perfume é esse? Nossa, que perfume bom que você tá. Gente, esse perfume... Esses dois perfumes é isso. E esses dois perfumes, eu consigo usar tanto de dia quanto de noite. Porque eu não me incomodo em usar uma fragrância forte durante o dia. Só que eles são fortes... Ok. Não são aqueles fortes escuros, muito fechados. Como eu falei do outro pra vocês. Então são dois perfumes que projetam e fixam muito. E são fortes que eu consigo usar, como eu falei, marcantes. É onde eu... Eu quero um evento de dia aqui. Eu quero que as pessoas sintam o meu cheiro usado aí. Que é, gente, primeiro. Tá? O da Yves Saint Laurent é o que mais me pergunto quando eu uso o Libre. Não tem. Esse perfume também agrada muitas pessoas. São poucas pessoas que compraram e não gostaram. Então, assim... Ah, mas eu quero experimentar um perfume novo, bem marcante. Assim, que onde eu chegar as pessoas vão sentir o meu cheiro. Esse perfume, o Libre. Ele é cítrico, ele é doce. Ele tem... Ele é muito bom. Ele é... Nossa. Ele é muito bom. É o meu melhor perfume da minha coleção. É esse aqui. Tem o Libre Intense. O meu não é o Intense. O meu é o Libre tradicional, tá? Não é o Intense. O Intense é mais forte ainda. E aí o Intense entra dentro de... Divergências, assim. Tem algumas pessoas que não gostam do Intense. Porque acham ele muito forte. Esse aqui que é o tradicional. Assim, gente, não tem. Ele é muito bom. Muito bom. Então, se você gosta daquele perfume marcante, mas não pesado demais, é ele. Mas, enfim, eu amo, tá? Que é o tradicional. E daí não é pesado demais. E esse, ele é, tipo, realmente muito diferenciado, que é o Prada Paradoxi. Ele agradou o coração. É bem comum. Várias pessoas já estão comprando, experimentando, viralizando na internet. Porque, realmente, é uma fragrância complexa. Ele é um doce muito elegante. Ao mesmo tempo que ele é doce, ele tem algo cítrico. Ele tem algo floral. E ele é um doce muito bom. Ele é muito bom. Eu não sei... É, tipo assim, muito, muito. Eu nem sei explicar esse perfume. Pra mim, é um perfume favorito. Sempre quando eu uso na minha pele, as pessoas perguntam o que perfume é. Ele é realmente um paradoxo, assim, pra poder te explicar. Mas tá aí a dica de um perfume que eu, Amanda, investiria e experimentaria. Porque vale muito a pena. Ele fixa muito, projeta muito. E aonde você usar, vão perguntar que perfume é que você tá usando. Então, é que, tipo, perfume que vale a pena. E eu comprei 30ml pra experimentar. Porque eu comprei no escuro, né? Fui na confiança do gosto do pessoal da internet. E eu gostei. Porque quando as pessoas descrevem assim, eu já sei que eu vou gostar. Então, eu, Amanda, te indico esse, tá? Dentro do meu perfil. Eu sou uma pessoa que eu gosto de perfumes delicados, freshs. Mas gosto de perfumes marcantes. Normalmente, eles têm um ambarado. Não são perfumes amadeirados e nem perfumes muito masculinos. São perfumes mais... delicados mesmo. Não é aquele cheiro tão fresh os perfumes que eu gosto, tá, gente? Enfim, espero que vocês tenham gostado das dicas dos meus perfumes. Comenta aqui se você tava pensando em comprar algum desses. E eu tirei essa dúvida e eu fiz o top. Porque assim você consegue ver realmente o que é o meu top, top, top. Então, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não falei de notas porque era realmente pra compartilhar dicas de perfumes que eu, Amanda, colocaria no meu estilite. Eu tenho mais perfumes aqui em casa. Eu tenho Mijior, eu tenho da Mont Blanc, eu tenho perfume da Lancome. Eu não coloquei aqui na lista. Então, aqui na lista é realmente todos os perfumes que eu, Amanda, mais gosto. Tanto meu top 5 nacional quanto importado. Enfim, tudo que eu achar link pra vocês eu deixo aqui nos comentários fixados se eu achar alguma coisa de promoção. Vou deixar os meus cupons também porque, gente, eu tenho cupons de desconto que mesmo os produtos estando, né, Black, nos sites das empresas, os meus cupons estão ativos. Então, quem quiser usar, vou deixar também os meus cupons aqui. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Mega beijo e até mais. Tchau! Tchau!